O que é o plano de governo? Com os municípios vizinhos, porque Araxá é um município pequeno e tem várias estradas que às vezes em algum trecho podem alcançar municípios vizinhos. Como que vai ser essa interlocução sua? Em primeiro lugar, Regina, nós precisamos nos voltar com os olhos para a nossa área rural. Não só nesse aspecto das estradas, mas também na segurança. A segurança hoje tem que ter um planejamento a partir do aumento de câmaras de vídeo monitoramento em toda a cidade. Então, nós temos que colocar câmaras de vídeo monitoramento nos bairros para chegar até o centro. Não dos centros para os bairros, mas dos bairros para o centro. Temos que chegar até a zona rural. Hoje a zona rural é muito comprometida em termos de segurança. Como eu disse, ela é muito espalhada. Então, é necessário esse vídeo monitoramento. Precisamos melhorar a iluminação para a zona rural e melhorar as estradas. Como fazer essa parceria? Hoje nós temos as associações de municípios que podem estabelecer, através de consórcios, parcerias para assistir essas estradas, independente de você ficar perguntando. Olha, até aqui em Araxá, dali para frente em Perdizes, dali para frente em Ibiá, porque a nossa zona rural é pequena, como eu disse. Então, nós não podemos deixar aquele produtor rural que mora em Araxá, mas que tem uma fazenda na divisa ou no município de Ibiá, ou Perdizes, ou Sacramento, sem atenção. É obrigação nossa. Acontece aqui em Araxá, é obrigação nossa. Então, nós temos que atender. Para isso, nós também estamos pensando em como ter as nossas máquinas funcionando de tal forma que elas não quebrem e demorem três, quatro meses para serem consertadas por questões visitatórias e as estradas fiquem lá abandonadas. Nós temos que fazer isso em tempo real. Para isso, é que existe a parceria, para isso que existem os consórcios, para isso que existe a terceirização da locação de máquinas. Enfim, esse tipo todo de situação que nós temos que resolver. Nós temos que modernizar, por exemplo, a nossa estrutura de mataburros. Nós temos que melhorar a nossa possibilidade de acesso dos nossos alunos às nossas escolas rurais. Nós temos que aproximar esse cidadão do nosso município. E aí entra aquela questão que nós falamos do PSF rural. Então, nós temos que voltar o nosso olhar para o agronegócio, que hoje é uma das atividades econômicas mais lucrativas para os municípios. São atividades que não sofreram com a pandemia. Construção civil, agronegócio e tecnologia de formação. Isso tem que estar na nossa valorização para que esses segmentos continuem em desenvolvimento e garantindo sustento para os nossos cidadãos e também a comida para as nossas mesas. Então, é ali que nós temos que investir também. E-B-I-A-R E-B-I-A-R E-B-I-A-R